Na segunda parte, relaxamento azul e branco, na reabertura do encontro. Aos oito minutos do segundo tempo, o Jota fez uma jogada que ficará certamente na memória. Correria de mais de 70 metros com bola controlada. Passividade da defesa azul e branco, o avançado deitou Filipe e fez o 1x1. Jogada olímpica do avançado do Passos de Ferreira, que agradeceu a ajuda divina e também da defesa portista Folha. Mexeu na equipa, colocou Clever e Sérgio Ribeiro, mas o Passos ainda se fez valer das suas armas. De bola parada, o mesmo Jota saltou completamente solto de marcação e concretizou a reviravolta e euforia Pacense no bis de Jota do Olival.